Sete para as cinco, Gilmar, boa tarde pra você e a todos que acompanham Cidade Alerta Sergipe. Você lembra, Gilmar, que exatamente aqui, na terceira delegacia, na última quarta-feira, uma senhora veio fazer um apelo no programa Cidade Alerta Sergipe, aqui na TV dos Sergipanos, na TV Atalaia, que estava aflita, que iria à guarda da filha, de quatro anos de idade. A história, você bem lembra? A mãe teria levado a criança de quatro anos para a casa do pai e aí teria combinado para a segunda-feira, um dia, dois dias depois, pegar a criança. Ela até pegou, mas no caminho para a casa, a criança precisou ir para o hospital, passando mal, entre a vida e a morte. Ficou cerca de dois, três meses internada e agora a criança está em um abrigo. A mãe veio até o Cidade Alerta Sergipe pedir ajuda. Queria que o juiz pudesse liberar a guarda, ou seja, o retorno da criança para a sua residência e não para a do pai. Ela disse que a criança apresentava indícios de envenenamento. O pai assistiu a reportagem, não deu para ontem, mas hoje o pai da criança está aqui. O Everton, o seu Everton de quem, seu Everton? O senhor assistiu a reportagem? Com certeza. E que história foi essa que a sua filha, a filha da sua ex-esposa, seria vítima de envenenamento? Boa tarde. Pronto, boa tarde. Essa informação procede. A minha filha foi realmente envenenada, entendeu? Por que envenenou? A suspeita principal recai sobre a mãe, entendeu? Porque foi chumbinho. Como se constatou que foi chumbinho? Mediante o tratamento que foi usado no UZ, a base da atropina. Segundo informações, a mãe disse que não teve problema judicial. Aqui consta uma indignação que ela tinha que comparecer na DAGV. Aqui. Entendeu? A mãe foi solicitada para comparecer na DAGV. Não sei qual o motivo. Isso quando aqui? Isso foi no mês de julho. A mãe foi intimada. Esse daqui é o prontuário do Zé Franco no dia 8 de maio, que minha filha deu entrada às 18h14. Sendo que minha filha saiu da minha casa às 16h40. Ou seja, é 1h36min do suposto envenenamento. Aqui é o óbito da nossa primeira filha, que faleceu engasgada. Minha filha sofria de refluxo e a mãe, por negligência, não tem atenção suficiente. Minha filha veio a óbito por engasgamento. Nosso segundo filho, com oito meses, morte súbita. Algo a esclarecer. No ME não teve como esclarecer o motivo da morte. Aquela mãe, Gilmar, que relata que está sofrendo com a ausência da filha, estava comemorando aniversário no mês de setembro e postando no Facebook. Queria que vocês ficassem bem claro, a senhora aqui, essa do meio. Ela foi que concedeu entrevista na última quarta-feira. Justamente. E esse daqui, esse daqui são os prontuários que minha filha fazia um acompanhamento no HU. E a mãe suspendeu. A última vez que a mãe levou minha filha no HU, 15 de 5 de 2015, 18 de 5 de 2015. São dois anos. Ó, tudo documentos relacionados ao HU. Aquela mãe que vem solicitando a vocês, dizendo que está sofrendo com a ausência da filha. Quando ela relatou que aquele menor, que é o filho dela, disse que o irmão estava sofrendo com a ausência da irmãzinha, é pura mentira. Aquele filho dela, que é Jean Vitor, estava sob os cuidados da tia até o mês de julho deste ano, que retornou à residência dela depois que eu prestei queixa no Conselho Tutelar. Agora eu pergunto, Sr. Everton, o que o senhor quer com essa reportagem agora, então? Não, eu vim esclarecer a dúvida que ela deixou no ar, porque a mãe paiou dizendo, abre aspas, que o envenenamento teria sido na minha casa, entendeu? Eu vim esclarecer a público coisas que a mãe falou de boca. Eu tenho documentos, entendeu? Porque a sociedade, eu me senti prejudicado. Eu saí da minha casa com medo, porque como se tratava do envenenamento de uma criança, da população me linchar. Foi o que se tratou. O senhor estava temeroso com isso? Eu fiz um BO hoje, eu fui na entrevista fazer uma pergunta sobre isso, porque eu ando com medo. Depois da entrevista que ela deu no Cidade Alerta, da população fazer uma imagem diferente. Outra coisa, Gilmar, aquela, essa minha criança que ela relata, que é Maria Luísa, que ela disse que senti tanta falta, no mês de outubro, ela entregou os cuidados da tia Incapela, de prenome Ana, para ser tomada conta sem o meu consentimento. Fato isso, que eu dei parte no quarto conselho tutelado, lá da Nossa Senhora do Socorro, para trazer minha filha de volta. Como é que a mãe vem em público dizer que está sentindo falta da criança, da qual ela entregou para a tia tomar conta, sendo que a criança tem um pai vivo, que sou eu? No mesmo dia, ela disse que o senhor e ela estiveram no fórum, ela entrou primeiro, depois o senhor entrou, e que não teve acordo. O juiz não liberou a criança para que ficasse ou com ela ou com o senhor. Isso, realmente, essa informação procede. O que aconteceu foi o seguinte, Gilmar, no dia da audiência, segundo relatos que eu fiquei sabendo do abrigo, lá no abrigo onde minha criança está alojada, a mãe confessou ter colocado veneno em um pão, esqueceu e Maria Luísa comeu. Relatório esse, que a psicóloga e a direção do abrigo já encaminhou para o senhor Paulo César. Eu vou até deixar aqui, Gilmar, com o seu repórter, a chefe do processo, para você ter acesso a todo o relatório da criança, desse relatório que a mãe confessou no abrigo que botou veneno no pão. Existe um relatório aqui, esse documento aqui é como Gilmar é advogado. Mostra aí, mostra aqui, mostra aqui. Ele vai ter acesso a esse relatório. Aqui é um mandado de intimação. Intimação, isso, isso aqui é um mandado de intimação, tem o número do processo. Ele, como é advogado, ele vai ter acesso a esse relatório. Eu não tive, porque a minha doutora, a defensora Raquel, está de férias. Não tive tempo hábil para conseguir esse relatório. Mas existe esse relatório nas mãos do senhor Paulo César, que a mãe disse que botou veneno no pão, esqueceu e a filha acidentalmente acabou comendo esse pão, ou proposital, não sei qual foi o motivo. Mas a mãe confessou no abrigo onde minha filha está alojada. Há uma das cuidadoras que ouviu a mãe e relatou para a psicóloga do abrigo. Então, agora, o Edson, o Everton, o senhor quer que a justiça faça o quê? Que analise os fatos mediante as provas que eu tenho, porque a mãe veio só de boca. O senhor está apresentando documentos? Documentações, entendeu? Eu queria que agora a sociedade analisasse o meu lado e não me julgasse da forma que ela deixou para ir lá sob o ar, dúvida. Então, aquela impressão de coitadinha que está sofrendo não existe? Não existe, não existe. É pura ficção, entendeu? Posso dizer que é uma excelente atriz. Então, está esclarecido o fato? Está esclarecido, com certeza. Obrigado pela sua entrevista. Agora, com a palavra, a justiça. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Alain Magalhães e com apoio de Alain McLaren, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar.